Música Olá pessoal, estou chegando para invadir a sua telinha com mais um programa Máxima, com tudo de melhor que rolou em nossa região nos últimos dias. Daqui a pouco vamos acompanhar a tarde de joias promovida por Cristina Pisoni e Cláudia Porteiro em parceria com a Ana Rocha Apolinário. Também vamos ver a visita das empresárias Carolina Pucci e Bruna Mota da MyBasic na loja Adriana Faé. E para começar, vamos conferir o lançamento do condomínio residencial Vila Unitá que chegou em Americana para revolucionar o conceito de viver bem. Vamos ver! Hoje o programa Máxima veio até o lançamento do Vila Unitá, um empreendimento residencial que está chegando na cidade de Americana para mudar o conceito de residencial. Vamos conversar com as pessoas e saber um pouco mais dele. Música 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 Quando esse empreendimento veio para a Americana, com certeza eles procuraram alguém que tivesse nome na cidade para poder fazer o plantão de vendas aqui. O José é da Aliança Imóveis, que está na cidade há mais de 25 anos, é isso? A Aliança está estabelecida em Americana, nós vamos comemorar agora, nos próximos meses, 25 anos. E o seu Valdemar Curshol, que a Americana conhece, que é o nosso diretor de venda, atua no mercado imobiliário de Americana desde a década de 60. Ele é o cresce mais antigo de Americana. Falando sobre o Unitá, como vocês receberam o convite de fazer esse plantão de vendas? Olha, nesses 25 anos de Aliança, eu não tenho nenhuma dúvida que esse foi um dos grandes, foi um dos convites que a gente viu, assim, com muito carinho. Por quê? Porque a Pinheiro Mazotti, Mazotti Pinheiro, veio para a Americana com uma proposta inovadora. Veio trazendo para a Americana o que a nossa cidade precisa, um conceito diferente de condomínio, um conceito diferente de condomínio-clube, com uma área de 13 mil metros, com torres recuadas, 25 metros uma das outras, desencontradas as janelas, para minimizar aquele impacto. A família que adquiriu Vila Unitá, ela vai poder criar os seus filhos num clima muito bom, num ambiente bom. Então, o projeto Vila Unitá, ele entusiasmou a Aliança. A Aliança comprou o projeto Vila Unitá. Então, para nós, é uma honra muito grande, hoje, dar suporte para o plantão de venda. E a gente sabe também que, assim que o Jornal Todo Dia soltou uma matéria falando sobre essa novidade que está chegando na cidade de Americana, as reservas são muitas, está todo mundo querendo, né? Como é que vai funcionar esse plantão? Olha, nós estamos até preocupados com isso, né? Porque, de fato, nós recebemos mais de 120 pedidos de reserva. A partir de amanhã, os nossos corretores estarão aqui no plantão, pronto para atender esses americanenses, esses investidores, né? E nós temos certeza que o pouco de tumulto, vamos falar assim, que possa gerar essa correria, um empreendimento tão bom, vai valer a pena. E aí, pessoal, agora estou com os anfitriões da noite, o Alberto e o Roberto, que vão contar um pouquinho para a gente sobre o Vila Unitá. Empresa familiar, tanto a Amazote quanto a Pinheiro, mais de 30 anos de mercado, é isso, né? É isso aí. Na verdade, são mais de 30 anos de mercado. Nossa empresa é uma empresa familiar, surgiu em São Paulo. Fizemos vários prédios comerciais em São Paulo e depois montamos uma operação no interior. E hoje nós estamos sediados na cidade de Indaiatuba também. Legal. E você, como é que começou essa sua história? A história é muito parecida também, é familiar. É uma empresa que começou na Praia Grande, tem mais de 35 anos, começou com meu pai. Hoje, meu pai ainda continua agindo, mas os filhos estão à frente. Hoje eu estou na presidência da empresa. E, por coincidência, eu também estou estabelecido em Indaiatuba, entre outros municípios também. Estou em Itu, Santa Bárbara do Oeste. E agora é americana, com mais uma parceria junto com a Pinheiro. Mais uma parceria, porque já tem outros empreendimentos espalhados por aí, que foi junto a Amazote e a Pinheiro. Sim, sim, sim. Nós somos amigos e parceiros. Que delícia trabalhar assim. Com certeza, com certeza. Legal. E falando especificamente desse que está chegando em Americana, está um borburinho. Não se fale outra coisa nessa cidade, viu gente? Não sei se vocês estão sabendo, mas todo mundo quer saber um pouco sobre o Vila Unitá. Por que vocês escolheram a cidade de Americana? Primeiro que a Americana nos encantou desde o início. É uma cidade bonita, é uma cidade que tem uma qualidade de vida invejável e um povo muito acolhedor. Então, nós estávamos procurando no interior alguma coisa que pudesse ser comparado com cidades como Indaiatuba, como Vinhedo. Cidades prósperas. E a Americana é uma cidade de polo industrial muito forte. Qual que é o grande diferencial do Vila Unitá? O Vila Unitá é um empreendimento, a gente diria, diferenciado, porque ele consegue oferecer uma estrutura de lazer de um empreendimento de altíssimo padrão, muito completo. A gente tem praticamente um clube com dezenas de itens de lazer e dentro de um preço super justo. Esse é o maior diferencial, porque é difícil você conseguir proporcionar para as famílias com uma renda média que tenham conforto. E esse é o diferencial, é para isso que veio o Unitá. Então, vieram para ficar, mas o Otpinheiro com certeza vão fazer outros empreendimentos na cidade. Participaremos da história daqui para frente de Americana. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E agora estou aqui com o responsável pela arquitetura do Vila Unitá. Eduardo, não é o primeiro empreendimento que você faz junto com a Mazote e com a Pinheiro, né? Não, nós já temos aí vários empreendimentos lançados com as duas empresas. Esse é o primeiro empreendimento na cidade americana. Os incorporadores estão vindo para cá, acreditam bastante no potencial da cidade. Tem uma área muito extensa destinada especificamente para o lazer, né? São vários itens de lazer, desde lazer para o público infantil, são as áreas de playground, quadra, poliesportiva, brinquedoteca e o lazer mais focado no público adulto, que é o spa, sauna, sala de massagem, as piscinas. Então, é um lazer bem diversificado. São vários itens de lazer e bem espalhados pelo empreendimento. Como é que foi para você, enquanto arquiteto, projetar o Vila Unitá? Foi um grande desafio? Na verdade, foi um prazer. É um prazer trabalhar com eles, porque eles são um incorporador que tem um foco muito grande no produto. Eles entendem o mercado como sendo um mercado competitivo e, por isso, eles sempre nos estimulam a criar condições de que o produto seja um produto diversificado, um produto com qualidade, um produto que atenda todas as necessidades dos diversos públicos que possam ter interesse no empreendimento. Então, isso é prazeroso. A gente tem uma certa liberdade para buscar essas soluções que vão agregar valor para o empreendimento, para o usuário, para quem vai morar no prédio. O resultado final, com certeza, vai ficar fantástico. Obrigada, Eduardo. Obrigado a você. Bem, agora nós vamos falar com o consumidor, com potencial da Vila Unitá, o Laércio. O Laércio que é muito amigo dos meninos há muito tempo já, né? Há algum tempo. Nos conhecemos através de alguns amigos em comum. E há dois anos atrás surgiu a ideia e ele nos comunicou e gostamos muito. E pra gente aqui é bacana porque é um empreendimento aí que é diferente. Eu já conheci outros empreendimentos dele e fiquei contente de ser comunicado logo no começo. Mas a gente já se conhece há bastante tempo. E é um empreendimento que acaba agregando muito para a cidade americana porque traz trabalho, traz investimento. É muito legal pra gente daqui isso também, né? Sem dúvida. Gera economia na cidade, oportunidades de novas moradias. Pra pessoas que de repente pagam aluguel, passam até uma casa própria porque a facilidade de pagamento vai ser bastante grande. Então, fica bacana. Eu achei que uma ideia sensacional e prazer de um presente, né? Super bem localizado também, né, Laércio? Muito bem localizado, perto das saídas e das entradas. Então, eu achei formidável. Vale a pena vir conhecer? Sem dúvida. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora estou com os arquitetos, a Elayne e o André, que são responsáveis por toda a decoração do stand e desse maravilhoso apartamento decorado que a gente está conhecendo hoje. Como que vocês receberam o convite dos empreendedores pra vocês fazerem esse apartamento? Eles chegaram pra nós e falaram, nós temos um apartamento compacto, mas extremamente bem distribuído, onde gera amplitude, conforto, harmonia, funcionalidade. Então, nós buscamos aceitar o desafio deles de fazer um ambiente diferente, um apartamento diferente. Então, desde os banheiros, a sala, cozinha, os quartos dos filhos, otimizando, assim, as camas, parte de berço, tudo pra ganhar mais espaço de circulação, amplitude, um ambiente mais aconchegante. Então, gesso, papel de parede, todos os elementos que hoje tem disponível nós buscamos usar pra deixar esse apartamento e até o stand de vendas aconchegante. A cidade merece. Aliás, a sensação que a gente tem ao entrar aqui é exatamente essa, você usou a palavra correta, é o aconchego. Helene, qual que foi a sua principal preocupação quando você recebeu esse desafio? Olha, a preocupação era fazer um ambiente realmente que fosse moderno e o aproveitamento dos espaços, né? Porque todo mundo quer morar bem e a gente tem artifícios no mercado com mobiliário, com efeitos de iluminação, com espelho, que a gente consegue criar esses ambientes, assim, mais amplos e bem aproveitados. Falando um pouco sobre cada um desses ambientes, aqui, por exemplo, nós estamos no quarto do casal, a gente percebe que acabou ficando um ambiente muito amplo, é por conta desse espelho, por exemplo, que acaba dando essa sensação? O espelho ajuda muito, ele é um elemento muito utilizado na decoração justamente por isso, ele deixa o ambiente clean e ao mesmo tempo amplo. Que sejam muito bem-vindos os empresários Roberto Mazotti e Alberto Pinheiro, que pelo que tudo indica, realmente vieram para a Americana para somar. Agora a gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouquinho nós voltamos com a loja Adriana Faé. Não saiam daí!